Direto do estande da Tia Augusta, aqui na Virpe, estamos com o Tio Fortunato, que vai apresentar uma novidade para a gente, na verdade para os agentes de viagem, né Tio Fortunato? O que vocês trouxeram para cá? Bem, nós procuramos sempre prestigiar a Virpe e os agentes de viagem com novidades. Mas, independente dos novos produtos e pacotes, o que nós temos de vantagem para o pessoal de atendimento das agências é o Tati Clube. O que vem a ser o Tati Clube é um clube onde o promotor, o agente de viagem, o atendente das agências vai poder somar pontos e vai poder levar grandes vantagens para poder depois, no Tati Clube, poder cobrar de nós todas essas vantagens pecuniárias que eles vão ter. É uma coisa nova e nós decidimos lançar na Virpe porque o evento é muito grande, é muito importante e nós não poderíamos deixar de estar presentes com essa novidade. O Tati Clube, que você poderá visualizar ali no nosso display, já está lançado e já está funcionando. Eu gostaria muito de contar com o apoio dos atendentes e dos agentes de viagem. Ele funciona como um programa de fidelidade, é isso? Positivo. É um programa de fidelização para o pessoal de atendimento das agências. O atendente da agência que é nosso alvo e nós vamos procurar dar todo o apoio, todo o material necessário para eles poderem faturar com a Teogusta Turismo. E aí